As certidões de óbito, nascimento e casamento vão seguir um mesmo modelo e ter um único número de matrícula em todo o país. E quando forem emitidas, vão ser digitalizadas ao mesmo tempo. Com isso, elas vão entrar num banco de dados disponível em todo o território nacional, que é o Sistema Integrado de Registro Civil. O CIRC vai permitir o acesso a certidões de qualquer cartório no Brasil, já que os cartórios estão sendo digitalizados e integrados a esse sistema. O Sistema Integrado de Registro Civil também vai permitir que esses documentos sejam autenticados em qualquer circunstância, identificando assim possíveis falsificações. A data breve e a previdência social também vão estar ligados a esse sistema. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto